Música Em 2020, a Encena completa Bodas de Louça. São 22 anos resistindo, existindo e principalmente insistindo. Procure o teatro do seu bairro. Se não houver, reclame. Conheça grupos novos. Se não gostar do que viu, reclame com o diretor. E se gostar, fale, indique, compartilhe. Conheça algumas histórias da Encena. 22 anos de história. O teatro é um sacerdócio, requer dedicação. O teatro é um templo. O palco é um altar. O ator é um sacerdote. E a arte é reverenciada pelos aplausos dos fiéis espectadores. Ser ator no Brasil requer coragem para superar os problemas que enfrentamos diariamente. em Encena, 22 anos de histórias. Aconteceu um dia, era na semana do carnaval, sexta-feira de carnaval, o teatro não queria. Eu falei assim, gente, não é ninguém no carnaval vai ao teatro. O teatro falou assim, olha, vocês têm que pagar de qualquer jeito, porque a gente não vai liberar o final de semana. Eu falei, vamos fazer, né? Vamos ver se vai alguém. E daí, na sexta-feira de carnaval, chovia, chovia pra caramba. E a gente já estava tudo pronto, tudo maquiado, trocado e tal. Tomara que não tenha ninguém. É, né? Porque a gente queria ir embora, carnaval. Queria ir pra balada, né? Uma pessoa na batalha. Uma mulher chegou e mandamos perguntar se ela queria que a gente fizesse o espetáculo pra ela. Ela falou, olha, eu odeio o carnaval, eu saí de lá do Ayambi, onde ela morava, pra vir aqui ver vocês. Quer dizer, dez pessoas em cena e um dia. Os melhores espetáculos que a gente fez até hoje. Dois grandes espetáculos, incríveis. Aquele morro de cadeira vazia, a gente fez o espetáculo pra lá. Essas situações que acontecem no teatro são muito interessantes. Porque fazer um espetáculo, uma comédia, com uma casa cheia, é uma maravilha. E fazer uma comédia com casa vazia, beira ao dramático. E muitas vezes a gente tem que fazer, porque é assim que se dá. E a pessoa que saiu de casa pra nos ver, não tem culpa de que as outras não foram. Ela foi e ela merece que a gente faça o melhor espetáculo possível. E isso é uma coisa que eu sempre falei pras pessoas. Quando a gente vai começar uma temporada, eu falo, se tiver cem pessoas, a gente faz. Se tiver dez, a gente faz. Se tiver uma, a gente faz. Se não tiver nenhuma, a gente faz. E o legal é que essa mulher ela esperou depois que o tratamento acabou e veio falar com a gente. Ela durou. Ela ficou muito emocionada. Foi uma coisa assim pra ela. Foi muito bonito, foi muito bacana isso. Todo mundo ficou muito... Foi gratificante, foi o evento inteiro. Você vê, né? As coisas que podiam não ser nada e foi tanto aquele dia. Em 2002, a gente tinha um problema sério. E onde que a gente guarda os nossos figurinos? Onde a gente guarda os nossos cenários? A gente terminava perto, não tinha onde guardado. E ficava apodrecendo tudo, estragando. Tinha que jogar contra fora. Puxa vida, né? A gente podia ter um espacinho pra gente guardar, pelo menos. Daí foi quando surgiu esse... Era uma antiga fábrica de molduras que tinha aí. E um lugar muito abandonado. E eu passei na frente, tinha lá uma placa vende-se na frente e na frente eu não olhava o que era. Quando eu entrei, eu tinha vontade de sair correndo, porque era um lugar tenebroso, né? Eu achava até que era um lugar de fazer sequestro, né? Cativeiro de sequestro. E daí... Daí, por que pareça, e deu certo lá, o cara... Eu fui lá conversar com o cara. Eu falei assim, é... Eu acho que eu vou vender pra você. A gente ficou a princípio... guardando cenários, guardando figurino, fazendo ensaio, tal, tal, tal. Então eu achei muito legal, porque nós pagamos um precinho tão baixinho pelo lugar, sabe? Que negócio bom que a gente fez. Aquela felicidade, né? Alguns meses depois, a gente soube com o que que nós pagamos baixinho. Que foi... Foi no sex shop, acabou a temporada do sex shop. que a gente tinha levado tudo, deixado tudo lá, e o... Tudo no chão, né? Lixo, gente. Uma enchente de um metro e meio. Devastou toda. Eu falei assim, agora está explicado por que estava barato. A gente tinha levado tudo no espaço. Lavamos, secamos, botamos as coisas no lugar e fizemos uma outra peça que quando foi, a gente fez o Mercador de Veneza com cenários lindos, tudo pintado, painéis imensos. Os painéis tinham 3 metros e meio de altura, tudo pintado. Fizemos Veneza, fizemos Mouros, fizemos... No dia 4 de abril de 2004, outra enchente. Devastou. De um quadro, né? De um quadro da Porsche, que era um quadro enorme que ficava passada. A Porsche é típico. Aí a gente olhava o quadro e a Porsche tinha saído na enchente. Era muito alame, era muito pedido, era muito solto. Daí eu peguei o livro, e nós ficamos... 15 dias com os esguichos lavando e fizemos baral para tudo quanto foi lado com cabra de jacos, fechando tudo, pendurando aqui, ficou parecendo um paralão. E aquilo começou a cheirar no mofo. E a gente entrava naquilo. No dia 5, a gente não tentava mais entrar lá dentro por causa daquele mofo. E a gente secando e lavando. E, enfim, pensemos é. Até eu falei assim, agora não me pega mais, vou fazer um mesaninho. Peguei, contratei lá, parti uma laje, peguei um construtor de barraco da nossa vizinhança ali, disse, vou bater uma laje e vou subir. Daí a gente fez isso. Subiu tudo que era vulnerável, subiu. Nunca mais teve cheque. Em 2007, que teve o primeiro espetáculo lá, que a gente abriu, e a gente fez o vídeo para fazer a palestra. É, mesmo que depois de um tempo que a gente estava ali só usando para ensaio, e também o fracasso de bilheteria da Vitora de Vendonça. E o custo dos teatros em São Paulo. O custo. E daí gastamos dinheiro, não conseguimos pagar. Quer dizer, pagamos, porque a gente nunca ficou bebendo, graças a Deus. Mas, sabe, foi um sofrimento. Daí, foi assim, ai, gente, estou tão desanimado de ficar contratando espaço para o barato. pouco público por pouco público, por que a gente não faz para o nosso próprio espaço, não é? Vamos montar uma plateia aqui, vamos fazer aqui mesmo. Aí a pessoa fala, você está doido. Eu falei assim, ai, vamos experimentar, inventar, você é maluco, vamos lá. Daí, montamos a plateia. E o que também era assim, que a gente tinha essa consciência de que seria um trabalho que a gente não ia, a primeira quarta no outro dia para a gente se engorrando para entrar. A gente tinha consciência disso. E daí, eles vão de pouquinho. E daí foi quando as mulheres resolveram produzir, são as feras, Nós vamos produzir uma festa da cidade. E aí, em 2011, é que o espaço começou a ser acessado e as pessoas saberem que existe. E agora, tem muita gente que nem sabe onde é. Tem muita gente que não sabe. Do lado que não sabe que é um teatro. Então, é muito louco. isso, né? É, mas é interessante que hoje tem dia que a gente bota cadeiras extras e quando a gente começou, quando ia oito pessoas e falava assim, Cacera! Como é o Luido? De um dia a gente conhecia. Hoje, a gente não consegue mais saber conhecer todo mundo, né? Se empatasse o número de espectadores com o número de atores, eu já estava feliz. Mas a gente apresentou para um com orgulho, né? Com orgulho. Esses humanos são meio esquisitos. Sujam as roupas, entotem os boelhos e só reclamam da fonte. Por isso, meu caro, nós, as tombas, vamos dominar o mundo. o mundo. Eu tenho que ver o plano. Nós somos muitas. Somos um verdadeiro exército. Por que temos que nos contentar das migalhas que lhe jogam no chão? Eu gosto. Do quê? Das migalhas. Tem umas bem gostosas. Deixa de ser uma pomba pobre de espírito. Nós vamos dominar o mundo. dominar o mundo. Não. Fazer cocô. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Tem umas bem? Tem umas. Aba na cabeça. Tem uma! Também tem uma! Legenda Adriana Zanotto